Eu nem sempre sigo a mesma rotina, ou seja, há vezes durante a semana em que eu uso outros produtos porque são mais específicos, ou faço máscaras, mas esta é aquela rotina base, porque de noite a nossa pele regenera. É aí que eu vou apostar em hidratar a pele, em oferecer-lhe produtos que realmente vão promover a regeneração celular e tudo isso acontece à noite. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como as dicas da Fafá Eco Mami, e hoje trago-vos uma dica de beleza. Neste caso, uma rotina de beleza. A minha rotina de cuidados noturna. Isto foi algo que me foi muito solicitado à medida que eu tenho vindo a apresentar os produtos que eu uso. Faz todo o sentido porque eu tenho optado cada vez mais por produtos naturais. E porquê? Porque tudo aquilo que nós colocamos na nossa pele é absorvido pelo nosso organismo. 60% daquilo que colocamos. E é muito rápido. Portanto, porquê colocar produtos nocivos quando podemos colocar produtos que não nos vão fazer mal nenhum? Nesta senda, tenho andado à procura de vários produtos cada vez mais naturais, certificados bio. Portanto, há várias certificações de cosmética orgânica ou cosmética limpa. E eu escolho estes produtos de acordo com isso. Produtos veganos também, algo que me tem sido muito solicitado. Mas acima de tudo, produtos cruelty free. Isto é algo que eu já tenho de fazer há muitos anos. Mas tomou um... Como é que é dizer? Foi mais acutilante quando eu engravidei. Porque aí não tinha de cuidar só de mim, como também do outro ser que estava a crescer dentro de mim. E portanto, foi aí o boom, o grande boom destes cuidados. E agora também o estou a fazer na maquilhagem. Mas isso fica para o outro vídeo. O que eu vos vou mostrar é a minha rotina diária. Eu nem sempre sigo a mesma rotina. Ou seja, há vezes durante a semana em que eu uso outros produtos, porque são mais específicos. Ou faço máscaras. Mas esta é aquela rotina base. E porquê esta? Porque de noite a nossa pele regenera. É aí que eu vou apostar em hidratar a pele. Em oferecer-lhe produtos que realmente vão promover a regeneração celular. E tudo isso acontece à noite. Mas se quiserem que eu vos fale dos outros produtos que eu uso de vez em quando também, comentem aí embaixo que eu terei todo o gosto em apresentá-los. Primeiro passo. Lavar as mãos. Sempre que nós colocamos as nossas mãos na nossa cara, elas devem estar lavadas. Porque as nossas mãos carregam muitas bactérias. E não vale a pena estar a carregá-las para a nossa pele. Portanto, lavem as mãos antes de fazerem qualquer coisa. E como podem verificar, eu estou maquilhada. Quando eu estou maquilhada, eu vou desmaquilhar. E faço uma coisa que é chamada o double cleanse. Ou seja, primeiro desmaquilho e depois é que eu vou lavar a cara. Para garantir que sai mesmo tudo. Porque um dos maiores erros que nós podemos cometer para a nossa pele é dormir com maquilhagem. Por amor de Deus. Não precisam de ser muito rigorosas em termos de rotinas. Mas por amor de Deus. Não durmam com a maquilhagem posta. Está bem? Prometem? Começo sempre por desmaquilhar primeiro os olhos. Eu desmaquilho os olhos à parte porque eu tenho os olhos muito sensíveis. Uso lentes de contacto. E às vezes até uso diretamente os produtos de óleo nos olhos. Mas depois noto no dia seguinte. Parece que fica ali uma oleosidade e portanto tenho evitado. Gostava muito de utilizar desmaquilhantes bifásicos antigamente. Mas como ainda não encontrei nenhum natural que realmente gostasse. Uso esta água micelar da Madara. Uma marca de cosméticos natural. E claro que uso as minhas toalhitas reutilizáveis. Eu não uso destes desmaquilhantes de algodão. Eu já uso reutilizáveis há algum tempo. E estes são da Dona Terra Aveiro. Recomendo que verifiquem. Portanto colocamos. E o truque para se tirar bem a maquilhagem dos olhos é aguentar o disco contra os olhos. Mas gentilmente. Não carreguem muito. Porque isto vai fazer com que o produto dissolva as partículas da maquilhagem. Fazendo com que saia mais facilmente. E não temos de andar ali a esfregar os olhos. Nem convém que o façamos. E como podem verificar saiu aqui grande parte da maquilhagem. O desmaquilhante que eu uso é este. É a base de óleos. Não tem parabéns. Não tem óleos minerais. Não tem silicones. Não tem sulfatos. E não tem fragrâncias artificiais. Portanto é excelente para peles mais sensíveis. Claro que podem usar qualquer óleo vegetal. Óleo de coco. Azeite. Amíduas doces. Jojoba. Aquilo que quiserem. Podem perfeitamente. Eu gosto mais de utilizar um produto específico. Porque gosto desta mistura de óleos. E gosto da textura em bálsamo. Portanto coloco o produto diretamente na maquilhagem. Isto também dá para tirar dos olhos. Eu é que como disse no início não gosto. Coloco o produto. E aproveito para fazer uma massagem relaxante. Enquanto o produto dissolve a maquilhagem. Uma vez o produto massajado. E a maquilhagem já está a ser completamente dissolvida. Isto é tão bom esta massagem. Pego numa toalhita. Que vou umedecer. E retire este produto com a toalhita. Não retire com água. Convém que a água seja tépida. E se vocês pudessem cheirar este produto. É tão relaxante. É tão agradável. Eu adoro retirar a maquilhagem. Porque faço disto realmente um ritual. Isto é o que sai da minha cara. De seguida vou lavar a cara. Vou usar esta espuma da Madra. Que é daquelas que eu mais gosto. Para retirar qualquer resíduo que tenha ficado do desmaquilhante. E para lavar a cara mais em profundidade. O tal Double Cleanse. E para me ajudar eu utilizo este... Não sei bem como é que é isto chamar isto. Mas este aparelhito. Da Foreo. Que faz uma estimulaçãozinha. E este de cor de rosa é para peles sensíveis. Como a minha. Eu gosto mesmo muito disto. Porque ajuda a eliminar mais a maquiagem. De seguida eu coloco um tónico. Neste caso uma água de rosa da machina. Só mesmo para reequilibrar a pele. Este passo não é completamente necessário. Mas eu gosto bastante. Porque sinto que ajuda a reequilibrar a pele. E sabe bem. Basta fazer assim. Estas batidinhas são boas para ativar a circulação sanguínea da pele. E vamos então aos tratamentos. Creme de olhos. Eu desde muito nova que uso creme de olhos. Porque a pele dos nossos olhos é das mais finas que há. E portanto há que estimá-la. Além de estar sujeita a muitas micro expressões. Coloquem um pouco nos vossos dedos anelares. Porquê? Porque o dedo anelar é aquele que tem menos força. E não convém colocar muita força nesta zona. Portanto coloquem o creme assim. Com batidinhas também. E podem pôr na zona toda. Para ver o que é. Não é preciso pôr nas pálpebras. Vamos então hidratar. Este é o ácido hialurónico. Que eu gosto imenso. É o da Pessal and Mortar. Eu uso sempre um ácido hialurónico. Porque o ácido hialurónico é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo. E que ajuda a reter a água. Portanto hidrata. Coloco. Seis gotas. E em movimentos soares. Já. Convém trazer todos os produtos até à zona do peito. Eu tinha uma esteticista que costumava dizer que eu gastava tanto produto na cara como gastava no pescoço. Porque eu tenho um pescoço muito comprido. E que requer bastante tratamento. Por último vou colocar um óleo. Neste caso o óleo de rosa de mosqueta. Que é um óleo regenerador. Que ajuda a apagar cicatrizes. É um óleo que também ajuda com a produção sebácea. Portanto no meu caso. Se tem pele mista com tendência oleosa. É uma aliada interessante. É um óleo que eu uso desde sempre. E para tudo. Costumo pôr 3 a 4 gotas. Aquece nas mãos. E coloco como coloquei o ácido. Movimentos ascendentes. Drenagem. E agora. Vou fazer um óleo. Espero que tenham gostado deste vídeo. E que tenham gostado desta minha dica sobre a rotina de beleza noturna. Se calhar vai haver uma diurna também. Será que é alguma coisa que vocês querem? Comentem aí abaixo. O que é que estão interessados em saber? Quais os produtos que vocês usam? Qual é a vossa rotina? Eu tenho muita curiosidade em saber o que as pessoas usam. Sou um bocadinho cusca nesse sentido. Ou então gosto muito mesmo de beleza. Lembrem-se de subscrever o meu canal para estarem sempre a par das novidades. Ativem as notificações. Gostem. Comentem. Partilhem. Partilhem com outras mães mais fashionistas. Mais trendy. Ou não. Apenas mulheres que gostam muito de cuidar da sua pele. Tal como eu gosto de cuidar da minha. Eu tenho 40 anos. E acho que tenho uma pele bastante luminosa para a minha idade. É fruto dos cuidados que eu tenho tido. Portanto, espero estarem inspirados. E beijinhos. Até para a semana. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird.